joelheira ela protege seu joelho aquele invólucro que vai ali e tem mais ou menos tem vários tipos de joelheira né tem aquelas com os ferrinhos do lado né que dá uma base melhor que não deixa o seu joelho virar para um lado virar para o outro sendo que ó vamos pensar no joelho o joelho basicamente naturalmente ele tem só a questão da ação da flexão e da extensão beleza aqui você tá trabalhando a sua articulação tá mas ele tem uma ligeiro movimento também rotacional em cima ali da tíbia e da fibra tíbia e fibra são os ossos da perna da canela ali onde que ele fica firmado ali o seu fêmur onde tem a patela e formam assim o complexo do joelho a sua articulação tá bom então nesse nesse lugar nessa articulação do joelho ocorre basicamente a ação da flexão e da extensão tá bom do joelho da articulação lembre-se que a articulação não faz força quem faz força são os músculos e tendões e assim eles movem a articulação sendo assim a ação do joelho a ação de flexionar e de estender a perna ela tem uma ligeira rotação para um lado e rotação para o outro tá você gira para um lado fêmur e gira para o outro você pode também girar tudo né mas basicamente ainda tá preso aqui na articulação do joelho tem alguns ligamentos um deles ligar ligamento cruzado anterior e posterior que se unem assim que juntam a cabeça do fêmur lá na tíbia e na fibra não deixando o osso correr para frente correr para trás articulação do joelho vai para frente vai para trás flexão extensão do joelho ele faz uma ligeira rotação tá em cima ali do da tíbia e da fibra onde ficam seus meniscos e tudo mais o que que a joelheira no caso ela vai fazer o que que ela vai impedir qualquer ideia da joelheira em si a ideia é a joelheira você tá aqui né com a perna e aqui a sua coxa por assim dizer ela vai envolver aqui vai envolver aqui vai ser algo que vai unir essa articulação por fora vai dar uma proteção melhor tá bom sobre essa articulação para que essa articulação tenha uma maior dificuldade para fazer essa essa movimentação seja para girar para cá seja para girar para lá ok seja para fazer esse movimento ou esse movimento que acontece quando há um deslize quando há um uma fragilidade no seu cruzado posterior ou cruzado anterior principalmente você tá com ele lesionado rompido tá porque são eles que inseguram esse movimento do fêmur sobre sua 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 perna ok então nesse sentido a joelheira tá aqui por cima do 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 seu joelho tudo mais apertadinho segura tá deixando seu sua perna firme você quase não consegue movimentar aquele negócio tá duro e tal aí você vai correr pensando que aquilo ali tá de boa tal tá tranquilo vai deixar fazer uma movimentação menor tanto na rotação interna na rotação externa do seu joelho ok tanto na questão de ir para trás e ir para frente vai dar uma fixada né nessa articulação que tá meio bamba aí você vai lá e corre tranquilamente da maneira gostar acostumado vai jogar sua bola porque seu joelho tá protegido só que infelizmente ela não protege muita coisa porque o movimento ainda vai existir lá dentro ela não consegue segurar não consegue estabilizar totalmente a sua perna a vida que funciona de verdade que vai mobilizar sua articulação ele permite fazer uma atividade como futebol com uma corrida tá ela acaba deixando muito rígido seu movimento sua perna fica presa então você não consegue correr de uma maneira normal você vai mudar o seu movimento você vai acabar fazendo aquela perna de pau aí depende também que é outro grande ponto que tipo de dor você sente no joelho né para você usar uma joelheira que vai te satisfazer ou melhor qual é a sua lesão qual é o desgaste que está ocorrendo no seu joelho que pode talvez quem sabe a joelheira nesse ato de prender mais o joelho de não deixar ele girar para cá ou girar para lá de ir para frente ou de para trás né o que que ela pode te ajudar esse é o grande ponto por exemplo já ouviram falar no joelho do corredor né joelho do corredor nada mais é do que a questão da informação da banda hílio tibial tá lá no hílio vai lá na tíbia lá embaixo ela se junta ali quando você esgarça demais essa banda essa fáscia né ela acaba inflamando vai puxando e vai dar aquela pinçadinha do lado do joelho assim na parte lateral do joelho na parte medial beleza ela poderia ajudar a gente tem que entender como é que sai como é que surge essa dorzinha bom essa dorzinha ocorre muito por conta de pisada cruzada tá e principalmente por conta de um drop excessivo do seu quadril a pisada cruzada você bota o pé pra cá o pé gira pra cá faz aquele torque rotacional na tíbia a sua tíbia gira aí a girou pra cá o seu quadril lá em cima com essa cruzada de perna força pro outro lado aí ele força a seu o seu fêmur pro outro lado e quem está segurando esse negócio de roda pra um lado roda pro outro a sua banda hílio tibial a sua face ali isso vai puxando a cada passada ela vai dando uma esgarçadinha vai puxando até gerar uma certa inflamação outra coisa que acontece com esse movimento com a questão do movimento equivocado é justamente que enquanto você está fazendo isso é porque o que acontece a sua perna está girando para um lado seu joelho está virando por outro tem um carinho aqui uma coitão amiguinha melhor dizendo a tal da patela que une né aqui embaixo que faz a extensão que junta aqui na tíbia aqui embaixo para puxar para fazer extensão ao quadríceps ali em cima que ela segura justamente a sua perna para mantê-la retinha na hora que você faz isso por conta do toque rotacional um vai para o lado do outro você tende no momento vai estender a perna a promover uma lateralização da patela quando você dá a tensão da perna você traciona e faz força esticou a patela a patela tende a querer ficar reta só que um tapa um lado outro tapa o outro então isso acaba levando a patela mais para um lado além do joelho de corredor você pode acabar gerando um desgaste maior na sua patela por conta do movimento equivocado no qual a sua a sua joelheira não vai te ajudar em muita coisa superar essa dor o seu joelho vai estar trabalhando ele vai estar roçando ele vai estar girando vai estar indo para um lado vai estar para o outro onde a sua joelheira não poderá fazer nada o único que vai te salvar vai ser o ajuste do seu movimento a melhora da sua técnica só que tem que lembrar também que ajuste do movimento você tem que para ajustar o seu movimento fortalecer o seu corpo porque você tem que trabalhar uma musculatura certa para você fazer o movimento o movimento correto então você não pode esquecer da do treinamento de força ok com aliado com a técnica no seu movimento com a coordenação motora então isso vai te aliviar muito mais a dor do que qualquer joelheira que você coloque ali ok esse é o ponto principal a joelheira não vai te salvar de nada e se a gente falar de outra dor no joelho que é principalmente a dor pelo impacto em si pela entrada aquela questão mais reta né daquela perna reta te freio na todo momento entrando na frente do seu corpo aquele over stride enrolando que a vibração vem bate vem subir no joelho aí é que a sua joelheira não vai adiantar de nada mesmo única coisa que vai te salvar é o ajuste do seu movimento é o ajuste do seu fortalecimento para ser um corpo forte um corpo bem aliado com a técnica bem adequado para que você possa correr de maneira mais relaxada eu digo relaxada sem sentir dor tá bom é mais suave é uma corrida mais consciente uma corrida muito mais prazerosa onde que não é alguma coisa lembre-se sempre por favor não é nada fora de você que vai resolver os seus problemas na corrida e eu diria até mais na vida tá bom não tem nada que vai te ajudar de fora para resolver os problemas do seu corpo nesse sentido do movimento a não ser que você tenha um problema grave tá bom por favor não vamos querer generalizar tudo tudo também mas a grande maioria das coisas você não precisa de um tênis pronado supinado você precisa de um ajuste de movimento movimento correto e de fortalecimento correto para o seu corpo tá bom isso vai resolver os seus problemas como voltar aos treinos após lesão bom o principal é você entender o que te levou a lesão isso é fundamental tá porque você entendendo o que que levou a lesão você vai parar de fazer o que que você fazia que te levou a lesão né só que isso é sua lesão é algo que por aconteceu você não sabe porque de onde foi de onde veio simplesmente apareceu fica muito difícil porque o ponto principal e inicial de qualquer treinamento é você identificar quem você é como é que você corre como é que a sua condição física e a partir desse ponto você ir evoluindo né seja lapidando melhorando ajustando o que você precisa ajustar na questão de fortalecimento de técnica ok para você ter movimento redondo para você não se machucar ao longo do seu treinamento identificou a lesão identificou o porquê te levou a lesão para de fazer isso entenda o movimento entenda o que você tem que fazer e assim de prosseguimento e lembre-se calma normalmente na lesão você parou de treinar seu condicionamento caiu seu corpo ficou mais fraco então diminuir volume e intensidade é fundamental parar de pensar nos antigos resultados também para que você possa voltar com calma ajustando tudo que tem que ser ajustado lembre-se não existe corta caminho tudo tem um processo a ser feito você tem que passar para essas etapas ok para que você possa correr sem lesão não conheço não conheço minha pisada como posso fazer para descobrir uma das coisas interessantes para você é sentir o seu corpo mais do que você saber se você tem uma pisada pronada supinada se cai de médio pé entre pé ou retro pé é você sentir qual é o ponto de pressão no seu pé enquanto você corre sentir o grande problema de quando a gente está acostumado demais a amortecimento no tênis é que você não sente muito o seu pé o ponto de pressão que está sendo exercido no seu pé e é fundamental você sentir perceber essa conexão porque o seu corpo acaba que responde de uma maneira automática ele aciona de uma maneira automática os seus músculos para se contraírem para trabalhar para se equilibrar justamente sentindo quanto maior for essa percepção mais rápido vai ser a ação muscular essa ação neuromuscular sobre o seu corpo o pé fica praticamente adormecido quando você corre com o tênis muito cheio de amortecimento você não sente o que que está acontecendo ali então ele não manda resposta não se prepara para o impacto e isso é complicado então sentir sente como é que seu pé está entrando no chão sente o que você está fazendo se for possível corre descalço normalmente eu diria até mesmo que uns 100% de chance de se você for um corredor de retropé você vai mudar sua pisada quando você for correr descalço você não está se percebendo você não sente como é que você faz se filma vai lá filma não precisa nem ser aquela filmada posterior não uma filmagem lateral pega ali 15 20 metros se filma passando correndo descalço correndo depois de tênis aí você vê se tem alguma mudança começa a sentir ter consciência mais sobre o seu corpo quer saber sua pisada como é que é outra coisa bem simples aí você está com o pé molhado aí você dá uma pisada no local só enquanto você está correndo aí você vai ver o apoio pega um jornal papel alguma coisa você vem pisa no papel ou pisando no papel bota no papelão papelão fica mais macio faz descalço isso vai lá e pum dá uma pisadinha no meio de uma corrida passa na pocinha de água molha ali um pouquinho pá aí você vai ver o desenho que vai fazer ali no chão vai pra cá vai pra lá vai ter um desenho no pé completo não está o desenho no pé completo sei lá ali você vai ter uma noção de mais ou menos como que você pisa ok? outro ponto interessante pô o que eu estava falando aqui me lembrou me lembrei mas eu esqueci ah sim pá o básico você olhar como é que está desgastando o seu tênis pega aquele tênis mais velhinho e vê como é que está o desenho do tênis onde está mais gasto onde está menos gasto normalmente isso também é um bom preditivo para você saber como é que está a sua pisada o uso do pinésio é real ou mito? cara essa pergunta é muito boa e eu não tenho resposta por que? aparece um artigo falando que kinésio tape não funciona porque o negócio está só funcionando na derme não trava o movimento não faz nada não tem a pressão a ação direta no músculo aí depois tem um outro artigo que vai lá e fala que funciona que pessoas que usaram durante tanto tempo melhoraram e tudo mais o que muitas vezes acontece é que a pergunta científica feita ela é errada ou então é que nem no google você quer procurar alguma coisa você encontra tudo no google mas se você perguntar errado você não vai encontrar então algumas pesquisas fazem a pergunta errada e não encontram a resposta que estão procurando e realmente o uso do kinésio é real ou não é real? é real? claro que é real porque você coloca você usa aquilo ali é real o uso é real agora se funciona essa questão não funcionar depende de inúmeros fatores porque a dor é uma questão multifatorial então a cura da dor também tem uma questão multifatorial que passa desde a questão propriamente fisiológica muscular e até a questão psicológica muitas vezes colocando um negócio é que nem quando você é criança quando você tem criança em casa muitas vezes você machucou tá doendo ah vamos botar o band-aid você bota o band-aid em cima do negócio não faz nada parou de doer não tá mais doendo tá com o band-aid sacou? o band-aid não tá fazendo nada mas parou de doer muitas vezes o adulto o band-aid é o kinésio só que tem gente que usa e porra tá funcionando a ciência ali vai lá e fala tem fisioterapeuta que gosta de dar risada disso ah kinésio fica lá o cara todo colorido mas cara tem gente que leva sério isso e funciona com os caras eu tô botando e tá parando a dor eu tô colocando aqui o negócio tá funcionando então é real bom pra alguns funcionam pra outros não a resposta certa se o negócio como que ele realmente funciona ou como que ele deixa de funcionar aí tá complicado até que ponto os pés planos chatos influenciam nos joelhos para a corrida? o que que acontece quando você tem um pé chato nesse caso o pé plano né a gente tem um arco plantado deixa eu tentar fazer um arco plantar aqui com a minha mão aqui o pé tá parará pum deixa eu ver se eu consigo aí aqui forma um arquinho né no pé aquela concha e tudo mais quem tem o pé plano ou tem o pé chato ele tem esse arco ou tombado né por conta de uma eversão excessiva do pé ou porque o arco é baixo né então faz aquele pé chato onde você fica com aquele pé liso o pé quando a gente vai botar na você pisa em alguma coisa você vê que ele é ele é retinho não faz aquele desenhozinho assim né não faz um sete digamos assim o negócio é uma plancha toda qual o grande ponto? interessante é que o pé e principalmente esse arco ele é fundamental pro primeiro ponto de absorção do impacto durante a corrida quando você tá em pé da sua marcha em si ele vai trabalhar esse osso você tem um ponto que você faz a eversão do pé e volta também você tem um movimento natural pra fazer isso de absorção do impacto a partir do momento que você tá com o pé chato você tem o pé chato ou que você tem esse pé já virado aqui onde você não tem mais pra onde fazer essa eversão onde você não tem essa primeira absorção do impacto no seu pé você tem menos um amiguinho no seu corpo pra dividir a carga do impacto ao longo do corpo beleza? então esse é o grande ponto é menos um amiguinho onde que o impacto pum aquela vibração né bateu vai vibrando vai subindo o impacto o que que ele faz ou ele desloca ou ele deforma então se ele não tem como deslocar aqui ele já perde já passa pra cima ele vai deformar alguém né ou então vai deslocar mais alguém mais pra cima já passou pelo pé esse efeito ele não teve ali então isso vai subindo e isso pode acabar batendo lá no joelho para ter que absorver esse impacto onde que o joelho trabalhando a flexão trabalhando os músculos e tendões pra absorver esse impacto deformando os músculos e tendões pra absorver esse impacto pode acabar trabalhando se o seu joelho tá retinho aquela perna reta tornozelo reto todo mundo reto aqui ó pum batendo o tempo inteiro sem deformar sem deslocar o músculo e o músculo tendão ali isso pode acabar gerando esse desgaste lá em cima pode acabar gerando uma maior sobrecarga no seu joelho beleza? se não parar no joelho pode parar também no quadril pode parar lá em cima vai subindo isso então o pé chato pode influenciar sim na sua corrida tá bom? nessa questão do joelho mas não necessariamente talvez fiz cirurgia de LCA há dois anos sinto um desconforto quando corro sem joelheira mas corro legal com ela pelo tempo de cirurgia não era para ter cessado as dores? pois é cara tem muito tempo essa sua cirurgia você fez uma fisioterapia certinha Reinaldo? você recuperou bem a musculatura da sua perna? porque normalmente quando a gente fica parado a gente enfraquece muito a musculatura né? e isso acaba sobrecarregando a articulação quando o músculo tá fraco acaba sobrecarregando muito mais tendão as articulações em si os seus ligamentos tá bom? então fez a cirurgia? ou fez a cirurgia? fez a fisioterapia certinho passo a passo pra você fortalecer o seu corpo pra voltar pra atividade? esse é o primeiro ponto tá? agora por que começa continua doendo? não sei a questão da joelheira te ajuda a correr legal? o grande ponto até no ligamento cruzado anterior o que que acontece cara? é a questão do seu joelho deslizar aqui né? pra frente ligamento cruzado anterior ele vai aqui ele segura a perna ele não deixa ir pra trás ou pra frente aqui os ligamentos cruzados eles fazem esse movimento não deixa o seu fervo trabalhar na corrida como você não trabalha numa questão multidimensional digamos assim você tá indo numa direção reta aqui você não tem aquela mudança de direção o tempo inteiro como futebol, vôlei, basquete e outros esportes onde você acaba promovendo aquele girozinho aqui né? onde que aqui também é onde o cruzado segura esse movimento ele dá a travada quando você vira pra cá aí que você arrebenta o seu cruzado ou pra lá ou pra cá tá bom? então na corrida você fica só na flexão na extensão não tem muita ação direta do seu cruzado tanto que tem gente com o cruzado rompido que não tem muito problema pra correr ele pode correr normalmente alguns cirurgiões, alguns mestres chegam até a recomendar qual esporte você pratica? você quer mesmo? você precisa? não é só você trabalhar o fortalecimento da sua perna que você pode voltar à atividade normal sem muito problema agora se você quer fazer um esporte assim, assada a gente recomenda uma cirurgia mas se você não, é só fazer o fortalecimento que dá tudo certo tá fortalecendo direito? então fica de olho nisso treinos de tiro mal necessário como torná-los mais toleráveis bom cara, tudo na vida é adaptável, tolerável, né? digamos assim quando você consegue enxergar um porquê daquilo você consegue segurar a onda você consegue pô, você tá com dor no... você tá com a sua bexiga cheia tá segurando aquilo tá te incomodando pra danar tá com vontade pra xixi mas você não tem onde fazer xixi então você segura incomoda, incomoda porque você não quer fazer xixi no meio da rua você vai segurar você vai segurar até chegar no banheiro principalmente quando você vê que o banheiro tá mais perto fica até mais difícil de você segurar o negócio até o final, né? então, é tudo uma questão psicológica como fica mais fácil tolerar? é justamente você saber que aquilo tem um porquê pra que que eu tenho que segurar? por que que eu não vou fazer um xixi aqui agora? pô, porque eu não vou medir nas calças, não sei o que eu vou fazer as coisas no meio da rua por que que eu vou fazer um tiro? porque eu quero melhorar a minha velocidade eu quero melhorar a minha resistência ao ácido lático eu só vou ficar mais rápido fazendo meu treino de tiro você pode botar várias ideias eu não quero perder pra aquele gordinho eu não quero eu quero ficar mais rápido que aquele cara eu quero fazer isso eu quero ser mais rápido que eu fui ontem você cria o que você quiser mas você dá uma razão para você se esforçar desse jeito por que querendo ou não você está agredindo o seu organismo você tá saindo da zona de conforto treino treino de tiro é justamente isso você tá fora da zona de conforto pra você conseguir dar um up na sua zona de conforto tem muita gente que gosta deseja essa zona de desconforto porque ela já bota na cabeça que é só nessa zona de desconforto que ela vai ser uma pessoa melhor então ela tá procurando o tempo inteiro essa zona de desconforto seja na corrida seja na vida pra evoluir por que? ela vai ter um porquê fazer aquilo por que você vai tá lá naquele ponto que você vai tá sofrendo o rendimento não vai tá indo aí você caceta, caceta tem que acabar tem que acabar mas se você não tiver um porquê continuar naquilo você vai largar então dê o seu porquê o recado final é um só para você ter um joelho saudável movimento pense no seu movimento na sua técnica como que você tá entrando com o pé no chão como é que tá posicionando o seu corpo fortaleça o seu corpo beleza? fortaleça o seu corpo pra que ele esteja preparado para esse estresse pra que ele esteja preparado pra essa carga que você vai aplicar nele pra que ele esteja preparado pra ter a resistência para repetir o movimento correto durante muito tempo ou pelo tempo que você desejar ou na potência que você desejar então tenha consciência do movimento tenha consciência que o poder é de vocês e que é o seu movimento que é a sua força que vai preservar o seu joelho que vai preservar as suas articulações e que vai te levar mais longe e que vai te levar